Vamos para o outro vídeo. Terminou de montar. Vamos colocar essa capita aqui. Entra aí, menino. Se você saiu, você tem que entrar. Se você saiu, você tem que entrar. Entrou. Eu quis a entrada. Vamos ver se consigo tirar daqui. Vamos ver se tem um marafuso aqui. É mais fácil. Saiu, ele saiu. Mas não quer entrar. Então vamos fazer assim. Estamos sem energia no momento, né, gente? Certo? Agora vamos aqui. Aita, cabai. Beleza Agora vamos montar a frente dele aqui Uma limpadinha né Tá cheio de óleo A energia ainda não chegou Estamos sem internet Nós estamos sem energia né gente Vamos Aqui Pegar o menos um né Pra ficar mais fácil E um já puxa a máquina pra cima Obrigado Conheça aí no comentário As pessoas que já estão Brasileiro e estrangeiro E vai lá compartilhar né gente Vai lá conhecer o canal Porque são seguidores de Marcos Mestre Do Brasil e fora do Brasil gente Temos aí bastante gente fora do Brasil Vamos lá conhecer lá Compartilhar Dar valor não é E eles vão dar valor também Vim com você aí também No seu canal Beleza Certinho É muito rápido pra montar Voltou a luz Voltou aqui a internet para nós E vamos entrar ao vivo novamente aí Certo Vamos lá Vai entrar ao vivo Por isso eu vou deixando vocês Verem aqui Na câmera Certo Vamos lá Obrigado Dê o seu like positivo Esteja com nós Estamos aí no canal Marcos Mestre 13 Concertos Beleza Vem com nós aí Por favor Dá um like positivo Vamos tá montando aqui Vamos tá montando aqui Certo Vamos tá montando Deixa eu me ver Vou botar essa câmera Mais pra cá agora Vou entrar ao vivo novamente Beleza Vamos ver aqui Onde que eu vou Onde que eu vou né Obrigado 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 a vocês Estou aqui É A nossa energia voltou né Caiu a energia aí Felizmente É assim que funciona É assim que funciona Vou pôr ao vivo novamente aqui Pra estar com vocês Certo São 11 horas e 57 minutos Dia 13 de fevereiro 13 de fevereiro 2019 Certo gente Vamos pra 2020 Que legal hein Muito bem Esteja conosco Todos nós estamos com vocês Vou terminar Essa energia aqui Apagou né Eles não querem saber Se tá morrendo gente Se tá com o aparelho No tubo No ouvido No zóio Quase pra morrer Eles Cortam a energia E pronto Cortou alguns minutinhos aí Não sei lá O pior por causa da chuva Talvez Mas aqui nós estamos Então Vamos lá terminar né gente Estou montando para vocês E vocês não perderam nada Certo O que eu tenho aqui É uma salvadora da pátria Aqui ó Salvadora da pátria Tá certo Aqui está ela Beleza Estou gravando com ela Para efetivamente Poder mostrar para vocês O que vai de próximo Certo gente Então vamos já terminar De montar este ventilador Porque O tempo hoje né O tempo hoje E a gente tem que Se ver né Então um minutinho Vai dar um like Quando eu tiro aí Pessoal Ajuda Marcos Mestre aí Nos seus 14 canais Pelo menos ajuda nesse Não precisa ajudar nos 14 né Mas Se ajudar nos 14 Marcos Mestre se agradece Vai te encontrar em todo lugar aí Não é Sempre digo né gente Que hoje Não somos nada Não é Hoje não temos fama Não é gente Mas Logo logo teremos Não é Ainda mais quando acontece Da gente ir embora deste mundo Não é Então vocês tem que encaixar direitinho Essa parte para baixo Certo Que é fixa para baixo E outra parte para cima Poder encaixar nos buraquinhos Certinho aqui Certo gente Aí vai a Deixa eu Tem um rapaz que precisou aí Puxa Você falou Aí eu passei que eu vi Acabei não passando mais Então Aquele cabo da VAP É antiga né Não A minha não é antiga não É uma VAP Que está aqui Com ela completa Então Mas estava com aquele cabo e tal Então Você viu que o vizinho precisou na hora Aqui É um vizinho meu aí Ah tá Aí ele quebrou Ele quebrou justamente E ele encaixa Aí tem que levar lá na cidade Para arrumar Aí ele levou esse cabo aqui Deu certinho para ele Levou com a pistola e tudo Então Levou com a pistola e tudo A minha VAP é essa daqui É né É Se for o cabo desse daqui Mas dessa aí eu não tenho não Dessa aí ela só me deu a caixa mesmo Que chegou aqui para me consertar Ah Fico devendo agora Você conserta a VAP aqui também? Não O VAP não conserta porque não tem água Para poder ligar Entender Vamos lá Aqui nós estamos Está espanado né gente Como vocês podem ver Está espanado Tá Está espanado Totalmente espanado E vai ficar dessa forma Porque ele está Mais ou menos firme Nós vamos fazer o que então Nesse caso Nesse caso Eu só vou dar uma colinha Ela não vai fixar né mano Não vai Ela não vai É Colar Totalmente Mas vai fixar Só para não evitar De sair né Vamos ver aqui se eu consigo Pegar Essa Então pode trocar a rosca né gente Também Vou trocar a rosca Que é o mais correto Vamos ver se eu acho Uma rosca para trocar Vamos ver Eu tenho essa aqui Não sei se é Essa aqui é Essa não dá Não dá Né É Ver O que fazemos É Aqui está firme Ela desenrosca Ó Tá vendo Vou tacar um parafusinho aqui Para segurar Que é a mesma coisa Pera Vem ver se eu consigo Travar ele Com o parafuso Aqui Se eu consigo travar Com o parafuso Que é bem melhor Né Tomando o máximo Cuidado aqui Para não cair aqui Dente Deixa eu ver Se aqui está ok Está Vamos travar Com o parafusinho Aqui Eu ia dar uma coladinha Mas depois vai dar Não vai ficar muito Certo Vamos tentar Pôr um parafusinho Aqui